Arobi, goji, esse, rani mret, me, odinassnep, evitse, ui, oantne, azelebi, an, aze, mreif, a-re-lag, alô, hola, galerá, e firmeza, e não, e beleza, eles não, eu, estive, pensanjo, em, shterminor, esse, jogo, e bora. Bom, eu não sei se funcionou isso, mas, é, foda-se, vamos jogar logo aqui, eu vou continuar, eu vou, na sexta noite, a gente vai jogar aqui esse negócio, espero que esteja tudo certo, que esteja tudo gravando direitinho, se não tiver, provavelmente eu vou ter que regravar, o que não é legal, porque esse jogo é teu, ah, eu já, é, já fiz o intro, né, tudo ao contrário, como vocês podem ver, as coisas vão estar pior aqui nessa sexta noite, então, já fodeu, né, uou, 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 cê, Vou ficar só de olho no Pirates Cove, porque é o caso, é o lugar mais importante que tem, né, e, sabe como é que é, né, eu espero que o Fred não saia desse, Ê, fecha! Cadê o Sr. Pato? Tá, o Pato tá bem perto. Não, o Fred já saiu, véi! Tá, o cara já saiu daqui. Pô, filha da puta. Filha da puta. Caralho, eles vão consumir toda a minha... Ah, filhas da puta. Filhos da puta, véi. Ah, não! O Pato tá ali, cadê o Pato? Tá, já saiu daqui. É só uma da manhã... Ah, o bicho já saiu dali. Fudeu, véi. Fudeu, o Pato tá consumindo a minha energia toda, véi. Esses bichos estão muito inteligentes na sétima noite, cara. Uou, 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 fecha, fecha... Ah! Ah! Fecha, fecha... Ah! Ah! Mano! Cadê o Sr. Coelho? Cadê o Sr. Pato? Tá, já sei. A câmera vai ficar só aqui. Tá, o Fred já saiu. Mas pra onde que ele foi? Tá, ele tá ali. Esse Sr. tá aí. O Fred tá aí. Tá, vou esperar cinco segundos. Um, dois, três, quatro, cinco. Dão, dão, dão o caralho. Um, dois, três, quatro, cinco. Não! Não! Vai, mano. Não tô olhando mais. Pode me matar. Pode me matar. Meu, que... Me mata logo. Filho da puta! Eu tô jogando com a luz acesa. Peraí. Eu sou macho nessa porra. Eu jogo de luz acesa, de apagada, entendeu? Quando a luz tá apagada, eu consigo. Quando a luz tá apagada, eu consigo. Dessa vez eu consigo, viu? Eu vou conseguir, sim. Essa noite é difícil, mas eu vou conseguir. Understanding? Understanding? Tá, o Fred já saiu. Filha da puta. Filha da puta. Filho da puta. O Fred já tá se mexendo. Ah, não. Não, não. Por quê? Para com isso, mano. Não vai me matar, não? Me mata logo. Quando voltar a câmera, eu não sabia. Sabia. Não adianta. Essa noite é impossível, cara. Deixa eu só desenrolar meu fio aqui. Ei, isso não é legal. Isso não é legal. Not cool, dude. Not cool. Filho de uma figa. Eu vou ficar indo e voltando, velho? Leviossa. Ah! 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 Vamos ver se vai dar certo. Pronto. Eu vou deixar. Bom dia. Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei, eu tava toda hora checando o Bunny. O Bunny. Sério? Você olhou pra baixo e não apareceu? Não, mas eu tava o máximo possível tentando, tipo, olhar pra cova dele. E quando eu olhava num... É, a sala dele, a parte de esquerda. O que eu ia fazer? Não, tô falando do coelho. Eles não vão te ouvir, tá? Só te falando. Eles não vão me ouvir. Vê se não me assusta, vai. Parece cada vez mais rápido. Vamos esperar até a primeira... Não, senão eles vão me matar. É, senão eles vão me matar. Eles só me matam se eu baixar a câmera, né? Filha de uma égua. Não! Tá fechado, deixa fechado. Só. Cadê o Smith? Apareceu? Por essa plaquinha. Você não é a plaquinha? Sim. Então a plaquinha veio do Aerovork e eu vi o Smith. Ah, é? Oh, caralho. Puta, eu tô me cagando aqui de medo. O Fred, ele aparece. Ele aparece. Ele aparece. Eu quase caio da cadeira, velho. Caralho, eu segurei. Eu acho que eu vou parar esse vídeo. Pode dizer uma coisa? Na verdade, eu tava com a mão ali porque eu ia tentar te assustar. Você tá falando sério? Seu filho de uma... Eu... Ah! Eu ia. Eu cheguei... Eu tava aqui na câmera, tipo... Eu tava assim. Aí eu tava pra baixar e, de repente, tipo, você pulou pra trás. Eu aproveita, segura. Nossa, mano. Imagina se eu tivesse batido a cabeça nessa porra aqui. Não, Matheus, eu disse, eu engolhei. É. Nossa, mano. Obrigado e vai se fuder. Minha má intenção te ajudou. Ah, cara. Vamos de novo. Toda vez que eu boto a minha câmera, ele vai... Ele fica excitadinho. Ele fica excitado quando eu pego a... No... No... Na câmera. Na câmera. Eu ia ter pensado na minha merda. Você pensei em pegar no pau dele? Não, Mariano. Não pensei em pegar no pau dele. Eu parei de jogar esse jogo. Nunca mais jogo esse jogo. Eu não jogo mais essa porra de jogo. Tá, agora eu tenho que fazer a minha outro. O que foi? Você tá querendo mudar a outro? Não, olha o que eu falo. Olha o que eu faço. Isso é tremendo. Não consigo ler. Isso é tremendo demais. Bom, galera. Eu nunca mais vou jogar esse jogo na minha vida. Só na live stream. Aliás, fiquem ligados na live stream de sexta-feira. Vai ser bem legal. Eu vou estar fazendo a Master Quest junto com o meu irmão. Talvez ele apareça. Talvez não. Mas... Bom, se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal. Mas na verdade, o conteúdo é para você saber que você está se inscrevendo. Se inscreva no canal do meu irmão. Que por mais que ele não tenha aparecido tanto assim nesse vídeo. Eu vou botar na descrição. Ele me salvou de morrer. É, ele me salvou de morrer. Ele merece. Se você gostou desse vídeo, deixa eu gostei. Se você gostar, favoritem esse vídeo. Favoritem mesmo. E... Eu já falei para compartilhar? Não, não falou. Compartilhem esse vídeo, cara. Compartilhem. Só você copiar o link desse vídeo e colar na sua rede social. Pode ser no Facebook. Que é mais prático. Twitter. Twitter, né? Instagram. Não, Instagram é meu pau. Estragaram meu pau? Hum, hum, hum. Então é isso, galera. Muito obrigado pela sua vez. Espero que você assista o próximo vídeo. Falou. Falou. Então, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar um gostei. Se vocês realmente gostaram, favoritem o vídeo. Mas é claro, se não gostarem... Deixe um não gostei. Mas explica nos comentários o porquê para que no meu próximo vídeo eu possa estar melhorando. Caso você seja novo aqui, se inscreva no canal. Mas dê uma olhada no conteúdo dele, para você saber em quem você está se inscrevendo. Clique nos links da tela, para poder me ajudar a divulgar o canal. E é isso, galera. Muito obrigado pela sua visualização. Espero vocês no próximo vídeo. E falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho